O engasgo é comum na terceira idade, mas será que isso pode ser evitado, hein? Conversamos com a doutora Adriana Colombani, nossa fonoaudióloga, e falamos sobre o tema. Adriana, seja bem-vinda. Muito obrigada, Juliane, pela oportunidade. Começa explicando pra gente por que os idosos costumam se engasgar mesmo não tendo uma doença assim tão grave, uma doença de base. No envelhecimento é muito comum alguns idosos terem esse sintoma. E aí, isso pode ser em decorrência ou de uma prótese de uma dentadura mal adaptada, falta de dente, sensação de boca seca. O envelhecimento traz uma musculatura mais flácida, com menos força. Isso dificulta o idoso na mastigação. O idoso já começa no envelhecimento não comer tantos alimentos duros. Então, tudo isso aí já vai influenciar. Vai. O uso de alguma medicação que ocasione a boca seca. Então, isso pode ter alguma repercussão aí na vida desse idoso. E é comum, Adriana, assim, idosos costumarem se engasgar tanto? Sim. É comum, assim, nos seus casos clínicos? Hoje, a geriatria, que é a área que cuida do idoso, é muito comum vir para nós, da fonoaudiologia, pacientes que não têm nenhuma doença grave, nenhuma sequela, e têm esse sintoma. E isso faz com que o idoso deixe de comer alguns alimentos, acabe gerando isolamento social, eles começam a ter desidratação, desnutrição. Então, isso tem algumas consequências na vida e até algumas complicações no pulmão. Ele pode ter pneumonia, pelo risco do engasgo. Então, é algo sério. Sim, muito sério. Adriana, fala pra gente, tem algo que possa ser feito para evitar o engasgo no idoso? Quando o idoso percebe que algum alimento, ele costuma engasgar mais, tentar evitar ou tentar adequar ou melhorar essa consistência, vou dar um exemplo. O paciente começa a se engasgar com água, que é líquido fino. Então, ele percebe que com o líquido mais grosso, ele não engasga. Então, a gente sugere parar o líquido fino e usar, por exemplo, o suco de duas frutas ou um suco mais grosso, para evitar esse engasgo. Então, é começar a perceber de onde é que vem esse engasgo, né? Ou, por exemplo, eu tenho dificuldade para mastigar uma carne em pedaço, tentar ser uma carne moída. Mas, em geral, essas orientações para serem mais precisas, mais adequadas para o idoso e para a família, é sempre importante procurar um profissional especializado, que é o fonaudiólogo, que atua na área de disfagia. Que o engasgo, o nome que nós damos é disfagia. Disfagia. Que é um sintoma, que é a dificuldade do alimento passar da boca para o ir até o estômago. Então, tudo que tem essa dificuldade neste caminho, a gente diz que é disfagia. Agora, fala para a gente quais são os malefícios do engasgo na vida do idoso. São vários. O idoso, quando ele começa a engasgar, ele e a família, às vezes, convida para ir em um restaurante, para estar entre família. E ele já não tem? Ele fala, não, não vou, não quero, com medo de engasgar e não ser agradável para quem está perto. Ou ele para de comer alguns alimentos que são importantes para a vida dele, para a parte nutricional. Que vai engasgar. Isso. Ou ele para de tomar líquido, porque ele está engasgando com o líquido, isso começa a dar desidratação, começa a dar infecção urinária, que é muito comum no idoso. E pode levar também a problemas pulmonares, como pneumonia. E pode levar até, se ele engasgar de forma muito grave, até a morte. Então, a gente sempre fala para procurar um profissional, procurar o seu médico, comentar com o médico. Olha, doutor, eu estou engasgando, está difícil. Não tratar isso como algo normal, né, Adriana? Isso nunca, porque quando existe esse sintoma, eu falo que a luz amarela, o alerta, ele tem que ser olhado. Ele não pode ser simplesmente como algo assim, ah, é normal, é rotineiro. Isso serve também até para quem convive com esse idoso, né, Adriana? Porque às vezes essa percepção, ela não vem do idoso. Então, se tem um filho, o pai, seja o familiar que convive, que percebe que o idoso, né, está tendo esse engasgo frequente, ter esse alerta, né? Não custa nada passar por uma avaliação com a fono. Se ele começa a perder muito peso, em geral é importante ter a parceria junto com a nutrição, para fazer um trabalho aí integrado entre fono e nutrição, junto com a parte médica, claro, sempre. Bacana. Adriana, e na hora do engasgo, né, que costuma ser um momento aí de confusão, a pessoa ficar assustada, o que fazer para ajudar um idoso na hora do engasgo? Em geral, o que a gente vê muito frequente, quando alguém está engasgado, é levanta os braços e joga a cabeça para trás. A gente aprende na fonoaudiologia que não, né, porque quando eu faço isso, eu estou abrindo a passagem para o pulmão. Então, a gente pede para baixar a cabeça e ir tentando engolir esse conteúdo que está parado. Então, nada de tapinha nas cores. Não adianta. Agora, quando está muito, que a gente fala que está com entalamento, a pessoa está ficando, às vezes, até roxa, em geral usa aquela manobra, né, de apertar na barriga para a pessoa tentar expelir. E se não conseguir, aí tem que chamar o SAMU, a emergência, porque pode acontecer. E calma, né, Adriana? E ter calma. Quem está do lado ali é um momento, né? Então, acho que a calma também... Sim, ajuda muito, né? Com certeza. Adriana, obrigada pela participação. Muito obrigada a você, Juliane, pela oportunidade. Até a próxima. Até. Quer saber mais sobre gravidez, alimentação, exercício físico e saúde mental? Então, ative as notificações clicando no sininho aqui embaixo. Até a próxima. Até a próxima.